Eu quero ouvir o barulho das mãos, eu quero Agora eu quero ouvir o barulho da garganta Vamos fazer isso aqui, uma grande festa, todo mundo cantando com a gente Presta atenção, todo mundo conhece, foi numa festa, cheio E na metrota, amei a luz Aquele tempo que você, você falou Senti na pele da tua energia, o seu crente é da tua mão A noite inteira passa no seu mundo, o tempo um pouco, mas fica no seu Fazer o fim da festa, desde então você se entendeu Na minha fantasia, o mundo é você e eu Tá pedindo! Um sábado e um pouco é bem Um sábado e um pouco é bem Lepas você, sonho mais não pode parar Té pedindo! Um sábado e um pouco é bem Lepas você, sonho mais não pode parar Foi numa festa eu gê E na brincada eu quis que A meia luz do som do trono brilhou Aquele tempo que você Sentiu a pele a tua energia Quando peguei de lenha a foto A noite inteira passava um círculo O tempo voltou sem a cabeça Fazendo o fim da festa Um beijo então você se enrede Na minha fantasia O mundo era você e eu Mudiu agora sim Eu pergunto a Manu E te abra só Manu E te abra só Manu Eu pergunto a você E agora vai E te abra só Manu Eu pergunto a Manu E te abra só Manu eston É pra você Eu pergunto a mão E eu pergunto a minha Ê, você, ê, 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 ô ô ô, ê, ô ô ô, ê, ô ô ô ô ô Eu pergunto lá mais do Rio Corpo Meu Deus me chama da sala do Rio Corpo meu Deus Eu pergunto lá mais do Rio Corpo meu Deus me chama de você Eu sonho a barra, não faz mal Se eu perguntava do imóvel o texto E já daçava do imóvel o texto E lembro de você Um sonho a mais, não faz nada Quando aparece uma noite A luz de uma amizade sincera Ajuda a carregar o circuito Quando ajuda você no meu caminho Na hora certa, pra me escorrer Não teria chegado sozinha Em lugar nenhum E a paz você Quando a gira girou Quem se ocultou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a segura do fundo Quando a gira girou Quem se ocultou Só você ficou Quando a água baixou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a segura do sangue Que o vento parou Quando o vento parou E o vento parou E a água baixou E quem me ajuda no meu caminho E a sua vida é pra ir na Corrida do Ojo Tem mais bandidas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Família e meu pai, eu tô tomando ae Por isso que a vida é colega belê Se eu não tenho cheiro, só vivo a cantar Cantando a espírita alegria Me afasta do torre, a nostalgia tá lá E quem diga que essa minha vida Dá minha vida pra eu ser o maior de mim E nas bandidas que a gente não vê Coisas que a gente não crê E meu pai, eu tô tomando ae Vali, eu tô tomando ae Vali, eu tô tomando ae Tchau!